Em Rio das Ostras, famílias de pacientes internados no pronto-socorro municipal reclamam de falta, da falta de estrutura no local. Vamos ver. Lixo pelo quarto, lençóis sujos e pacientes abandonados. Esse é o cenário da saúde de Rio das Ostras. O irmão de dona Iracema está internado com câncer terminal desde o dia 30 de maio. Ela afirma que no pronto-socorro municipal falta até mesmo o básico. As enfermeiras tratam mal, a gente chama elas, fala que os pacientes estão passando mal, elas não estão nem aí, fica cinco, seis enfermeiras lá na sala, conversando. A gente chama elas, fala que vão e não vão. E esse não é o único caso de atendimento precário aqui no pronto-socorro municipal de Rio das Ostras. A família do seu Elson afirma que o local não possui estrutura para os pacientes. Não é isso, dona Maria? O que está faltando aqui? Faltando remédio, faltando atendimento adequado para ele. O remédio não está sendo tomado adequado, os remédios que eu trouxe sumiram com o remédio, não sei para onde foi. O único remédio que está comigo é esse que está aqui, que eu trouxe de casa agora. Seu Elson tem 60 anos. De acordo com a família, ele está internado desde sábado no setor de trauma. Eles querem que ele seja transferido para uma enfermaria ou hospital. Olha, em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras esclareceu que o paciente Elson Barreira de Castro, de 61 anos, deu entrada no pronto-socorro municipal no último dia 21, após sofrer uma queda em via pública. Disse que ele já realizou uma tomografia que se encontra estável no setor de trauma, onde está sendo acompanhado pela equipe médica do pronto-socorro. Disse ainda que o paciente será submetido à nova tomografia para reavaliação do quadro clínico, procedimento que só pode ser realizado 48 horas depois do exame anterior. E além do acompanhamento, o médico-paciente está recebendo toda a medicação necessária. Agora, quanto ao senhor Miguel Caetano, filho de 48 anos, a Secretaria de Saúde informou que o paciente já recebeu alta, uma vez que apresenta quadro de câncer sem possibilidade terapêutica. Como a família alega não ter condições de cuidar de seu familiar, o caso foi encaminhado ao serviço social. E segundo informações agora passadas pela produção, a família levou o paciente para casa.